Olá meus amores, estou aqui para vos responder hoje é uma tag e não vai ser nada fácil porque é a tag uma só palavra então eu acho que vai ser das mais difíceis porque eu já respondi até agora porque eu falo, 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 vocês já sabem, então responder as coisas numa só palavra vai ser bem complicado, são 41 perguntas, acho eu, e bora lá pessoal. Pergunta número 1, onde está o seu telemóvel? Mão. Número 2, seu parceiro? Boa questão! Procurando? Por mim, claro, está procurando por mim. 3, o seu cabelo? Adoro. 4, sua mãe? Um exemplo. 5, o seu pai? Despistado. 6, o meu objeto preferido? Telemóvel. 7, o seu sonho da noite passada? Nenhum. 8, sua vida preferida? Coca-Cola. 9, o caso dos seus sonhos? Eu já tenho o caso dos meus sonhos. Um e-se-a-juque. São duas palavras. Um juque. Pronto. 10, o quarto onde está neste momento? Lindo. Seu ex? Idiota. Seu medo? Morte. 13, o que você deseja ser em 10 anos? É assim, eu quero ser sempre feliz. Acho que é um desejo para toda a gente que já sou feliz. Então, eu quero felicidade. É o que eu desejo daqui a 10 anos estar feliz. E se estou feliz é porque vai estar tudo bem. 14, com quem passou a noite passada? Depende do que é que vocês definem de onde. É dormir sozinho. Assim, a passear, tipo uma amiga. Mas, vá, pronto, deve ser passar a noite sozinho. Agora também está calor, portanto, não é preciso ninguém. 15, o que você não é? Falsa. O que fez por último? Tirar a fotografia. Ai, falei várias palavras. Fotografia. 17, o que está usando? Rupa. 18, o livro perdi leto? Prometo falhar. Já me perdi. 19, a última coisa que você comeu? Pão. Foi mesmo pão. 20, a sua vida? Maravilhosa. 21, o seu humor? Depende. 22, os seus amigos? Tudo. 23, o que está pensando neste momento? Respostas. Que é respostas da Té. 24, o que está fazendo neste momento? A falar. Falar, pronto. A falar, são duas palavras, desculpem. Falar. 25, o seu... O seu verão? Incrível. Tem que ser incrível. Não é óbvio. 26, o que está passando na sua TV? Nada. Está desligado? 27, quando sorriu pela última vez? 23, acho que já foi... Como é que eu vou explicar? Já foi neste vídeo. E... O último é que eu acho que sorri... 27, quando chorou pela última vez? Não lembro quando é que chorei pela última vez. 28, o que é bom, não é? Então, o que é que eu vou responder a isto? Agora é que foi. Quando chorou pela última vez? É passado. Escola. Trabalho. Pois é, a escola já foi, agora estou a trabalhar. 30, o que se está escutando neste momento? Os meus vizinhos a falarem, basicamente. Ups, vizinhos. Desculpa. 31, atividade predileta nos finais de semana. Dormir. 32, profissão dos seus sonhos. A profissão dos meus sonhos é... Médica. Seu computador. Substituição. É uma boa palavra, substituição. 34, do lado de fora da sua janela. Carro. É o que eu vejo. Cerveja. Horrível. Comida mexicana. Adoro. 37, inverno. Não quero. Como é que vou dizer isto? Longe. Boa. Religião. Católica. 39, férias. Sempre. Adoro. Sempre se férias. 40, em cima da sua cama. Bagunça. 41, amor. Vida. Eu espero que vocês tenham gostado das respostas desta tag. Foi um pouco difícil, eu achei. Obrigado por assistirem o vídeo até ao fim. Não se esqueçam de meter um like, subscrever o meu canal. E até o próximo vídeo.